Foi realizado hoje no Paraná o maior leilão de bens de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, o leilão teve arrecadação recorde, R$ 1.675.000,00, com a venda de joias, imóveis, veículos e aviões. Os recursos irão para o Fundo Nacional Antidrogas, que promove ações de prevenção, tratamento e reinserção social de dependentes de drogas.